Mais inclusão social, de investir mais nas pessoas com emprego e renda, educação de qualidade, de suporte às famílias para o desenvolvimento saudável das crianças, desenvolvimento econômico, com aumento da produtividade para que as pessoas consigam capturar mais o retorno do seu próprio esforço. Meus amigos e amigas, estamos neste momento vivenciando um ato de grande importância para a política do Estado e, por que não dizer, para a política do sofrido sertão. É preciso pensar no amanhã, em melhorias na qualidade de vida e na mudança pela diferença de uma política de inclusão. E isso pode ser feito por pessoas que possuem uma visão aguçada, ousada e consubstanciada pela prática da boa gestão e isso está na realidade de um sertanejo forte, delicado, inteligente e jovem, com potencial e capacidade de fazer as transformações do nosso Estado. Convidamos para compor à mesa o prefeito de Petrolina e futuro governador de Pernambuco, o deputado federal de Pernambuco, o Deputado Federal mundo Espírito, o deputado federal Fernando Filho, o vereador Neu Taitã, o vereador Matheus reciclo, o vereador Juliano Ângelo, o vereador Missa, o vereador Vandérbio e o vereador Paulinho de Serra Branca. Ainda os ex-prefeitos, Tota de Juvenal, de Vida Felicidade e Zé Mário Cassiano. Também o ex-vereador Edson Martins. O ex-prefeito de Itamira Vincabrandino. E ainda o ex-prefeito de Betânia, Paulo Araújo. Boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Convidamos para fazer o...